Para mim é um motivo de muito orgulho, primeiro estar aqui em Tarrafas, minha terra, participando dessa plenária aqui, juntamente com o nosso líder maior aqui do estado do Ceará, liderando nós lá no Congresso Nacional, na Câmara do Deputado, mas especificamente o líder do governo Lula, meu amigo, deputado Zé Nobre Guimarães, ao lado do prefeito de Tarrafas, prefeito Tayano, Romerito, esse secretário de saúde que faz um trabalho importante aqui. Tayano, hoje o prefeito acabou de se filiar ao partido, você se referiu a mim na questão do mais jovem, não mais jovem na idade, mas de filiação ao Partido dos Trabalhadores, fui candidato na última eleição de 2022 a deputada estadual e com muito orgulho gostei muito e estou muito feliz de estar hoje no PT, esse partido que brilha no Brasil e no mundo com a liderança do nosso presidente Lula, para mim é um motivo de muito orgulho poder representar o estado do Ceará, de poder estar filiado, de poder estar num partido que é um verdadeiro partido do povo popular do nosso país e do nosso Ceará.